Ana Moser tem 48 anos. A história como jogadora de vôlei começou bem cedo, quando ela tinha apenas 7. Então, experiência na modalidade ela tem e muita. Ao todo, disputou 3 edições das Olimpíadas, conquistando o bronze em Atlanta em 96. Ana é considerada uma das maiores atacantes da história do vôlei feminino brasileiro. E todo este currículo de atleta talentosa atraiu fãs para um bate-papo no Sesc. Eu particularmente sou fã dela, eu costumo dizer que desde sempre. Eu acho que Jundiaí ganha muito com essas visitas, com esses bate-papos, até pela própria experiência que ela tem, pela bagagem que ela traz. Para a gente que joga vôlei aqui no Sesc, a gente conta com uma grande experiência. A gente tem muitas situações que a gente acaba tirando dela o que ela traz da bagagem dela, da experiência que ela joga e tudo mais. A conversa teve como objetivo estimular as práticas esportivas, já que o número de sedentários no país assusta os especialistas. A Ana então assumiu a responsabilidade de dar um empurrãozinho e fazer todo mundo se convencer da importância de se mexer de verdade e com vontade. A gente trabalha com prefeituras e com redes municipais, pensando em soluções para alcançar escala na prática motora, especialmente em idade escolar, para as crianças e jovens. Então, enfim, a gente vai além do que se assiste na televisão. Isso é importante, enfim, conversar e sempre dão boas conversas, esses encontros do Sesc. Alexandre Arena, coordenador do Instituto do Esporte e Educação, dirigido por Ana e presente em mais de 20 municípios pelo país, também participou do bate-papo para lá de incentivador. Ele falou sobre a importância dos Jogos Olímpicos e o legado que este evento vai deixar para o Brasil. O Rio remodelou aquela região portuária, você tem a questão do transporte, esse é o grande legado da infraestrutura. Você tem algum legado na questão da formação de atletas, na organização das confederações. Em parte, essa Olimpíada tem um impacto no imaginário das pessoas e mostrar para o mundo que o Brasil tem condição de receber um evento e entregar um evento desse. O que é isso?